Muitas vezes há situações em que estamos a estudar alguma coisa muito direta e é possível encontrar uma probabilidade teoricamente exata. Então, do que é que eu estou a falar? Deixem-me escrever isto. Probabilidade teórica. Probabilidade teórica. Bom, talvez o exemplo mais simples, ou um dos exemplos mais simples, é o lançamento de uma moeda. E digamos que, em teoria, estamos a lançar uma moeda completamente equilibrada e estamos a lançá-la de uma forma completamente equilibrada. Bom, aí sabem que temos dois resultados. Ou a moeda cai com a cara voltada para cima, ou cai com a coroa voltada para cima. Cara é a parte da moeda que tem uma cara e que vamos designar por F, de face. E coroa é a parte que apresenta o valor da moeda em si. Então, teoricamente, podemos dizer... Bom, se quisermos saber a probabilidade de obter cara, em teoria, temos dois resultados. Dois casos igualmente possíveis. E cara é um desses dois casos igualmente possíveis. Então, a probabilidade de obter cara, face, é 1 meio. Mais uma vez, se em teoria a moeda é completamente equilibrada, se é uma moeda equilibrada e é lançada de uma forma muito equilibrada, então isto é verdade. Temos uma probabilidade de 1 meio. Também podemos fazer isto com o lançamento de um dado. Um dado equilibrado, com 6 lados, terá 6 resultados. 6 casos possíveis. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E se perguntarmos qual é a probabilidade de obter um resultado maior ou igual a 3? Bom, temos 6 resultados. 6 casos igualmente possíveis. Podemos ver isso aqui. Em teoria, se estiverem todos igualmente prováveis, 4 desses casos correspondem ao nosso acontecimento. São favoráveis a serem maiores ou iguais a 3. Então, temos 4 entre estas 6 possibilidades. Então, temos 2 terços. 4 sextos é a mesma coisa que 2 terços, ou seja, a probabilidade disto acontecer. Agora, estes exemplos são para coisas simples, como lançar dados ou lançar uma moeda ao ar. E se tiverem bons computadores ou programas de cálculos, até podem dizer que Ei, vou lançar uma moeda uma série de vezes e registar todos os resultados e por aí adiante. Mas há coisas que estão mesmo além do que um computador pode encontrar. A tal probabilidade teórica exata. Digamos que estão a jogar um jogo, por exemplo, de basquetebol. E querem calcular a probabilidade de marcar um certo número de pontos. Bom, isso na realidade não é muito fácil, porque envolve muitos factores. O que os seres humanos fazem, as mentes são muito imprevisíveis, o clima também pode ser um fator, alguém pode ficar doente, a bola pode ficar molhada, ou só o facto de como é que a bola pode interagir com a camisola de um jogador, ninguém sabe o que é que poderá realmente resultar na pontuação de mais um ponto ou sete pontos numa direção ou noutra. Então, para situações como esta, faz mais sentido pensar em termos de probabilidade experimental. Probabilidade experimental. Em probabilidade experimental, estamos apenas a tentar obter uma estimativa de algo acontecer com base em dados e experiências que tivemos no passado. Por exemplo, digamos que vocês tinham dados da vossa equipa de basquetebol na competição de desporto escolar. Dados dos vários jogos ao longo da época. Têm vindo a registrar o número de pontos e têm um histograma com o número de jogos que marcaram entre 0 e 9 pontos, parece que foram dois jogos, onde marcaram entre 10 e 19 pontos, foram 4 jogos, 5 jogos em que marcaram entre 20 e 29 pontos, tiveram 3 jogos que marcaram entre 30 e 39 pontos, e tiveram 2 jogos que marcaram de 40 a 49 pontos. Agora, digamos que para o próximo jogo, vamos ver quantos jogos tiveram até agora, o número de jogos até agora é 2 mais 4 mais 5 mais 3 mais 2. Então, isto é 6 mais 5 é 11 e mais 5 é igual a 16. Então, tiveram 16 jogos até agora, durante esta época, e estão curiosos sobre o 17º jogo. Deixem-me escrever isso. 17º jogo. Queremos descobrir qual é a probabilidade de marcarem, qual é a probabilidade do total de pontos ser maior ou igual a 30? A probabilidade de pontos ser maior ou igual a 30 para o 17º jogo. Mais uma vez, isto é muito difícil. Encontrar a probabilidade teórica exata nesta situação. Não se sabe exatamente, não é possível prever o futuro. Não se sabe se alguém vai estar doente, como é que os humanos vão interagir uns com os outros. Talvez alguém grite na bancada e isso interfira com os jogadores, de forma certa ou errada, não se sabe. Isto é incrivelmente complexo. O que pode vir a acontecer ao longo de um jogo de basquetebol é um sistema incrivelmente complexo. Mas é possível estimar o que irá acontecer baseado no que foi a vossa experiência passada. É certo que depende da equipa que irão defrontar e muitos mais fatores. Não é super exato. Mas podem estimar com base em experiências, com base no que viram no passado. Aqui, a probabilidade experimental e diria até estimativa. Estimativa. Porque não devemos sair a dizer ok, sabemos com toda a certeza que se realizarmos este próximo jogo, experimentar n vezes isto definitivamente irá sair da mesma forma. Não é verdade. Isto pode ser o jogo mais difícil que irão ter durante toda a época ou também o jogo mais fácil que irão ter. Mas, se olharem para o que ocorreu no passado, entre estes 16 jogos que tiveram até agora, passaram 3 jogos, estes 3, mais estes 2, onde conseguiram obter 30 ou mais pontos. Então, houve 5 de entre 16 jogos em que conseguiram mais do que 30 pontos. É uma estimativa da vossa probabilidade. Podem ver isto como a vossa probabilidade experimental de marcar 30 ou mais pontos com base em experiências passadas. é 5 de entre 16 jogos que já fizeram no passado. Então, diriam que é 5 sobre 16. Agora, um apontamento importante. Quer que aceitei isto, mas mantendo um certo grau de scepticismo e crítica sobre a sua verdade. Não devem dizer ok, sei com quase certeza que existe uma probabilidade de 5 sobre 16 de marcarmos mais de 30 pontos. Não. Vocês apenas têm alguns dados. Cada equipa com que joguem irá ser diferente, terá condições de clima diferentes, as pessoas irão estar com diferentes humores, etc, etc, etc. Isto é apenas uma estimativa. Apenas direi que isto foi verdade em 5 dos 16 jogos no passado. Então, é um indicador do que poderá acontecer. Poderão dizer ok, com base na experiência, o mais provável é que não pontuemos mais de 30 pontos, uma vez que foram só 5 jogos em 16 em que isso aconteceu. Mas é apenas com base em dados experimentais. Com base no que aconteceu ao longo da época. Mesmo a composição da equipa pode ter mudado. Poderão ter um treinador novo. Poderão ter aprendido a treinar melhor. Quem sabe um dos vossos colegas de equipa cresceu 3 centímetros. Todas estas coisas são fatores que podem influenciar o resultado. Então, tudo isto tem que ser aceite, mas mantendo o tal grau de septicismo e crítica sobre a sua verdade. Seja como for, esta é uma forma de pensar sobre isto e pelo menos ter uma ideia do que é que poderá acontecer.